Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de atletismo, aspectos pedagógicos e aprofundamentos. Nessa aula vamos falar sobre o salto mais complexo que tem entre os saltos, que é o salto com vara. Sem sombra de dúvida, a sua técnica é uma das mais difíceis de se trabalhar e consequentemente de se executar. Bom, dentro das propostas das orientações didática e pedagógica para o ensino dos saltos, o salto com vara então é o último a ser ensinado. Ele vem após o salto em altura e lembrando que o salto com vara também é um salto de projeção vertical. A sua especificidade e particularidade quanto à técnica e dificuldade no ensino, vivência e aprendizagem se deve justamente por causa do manuseio do implemento vara. Então, pela primeira vez, em todos os saltos, aparece um implemento, aparece um objeto a ser manuseado, além de toda a técnica específica de corrida e de salto. E, como todos os outros saltos, como nós já vimos nas aulas anteriores, o salto com vara também possui as suas fases, que teoricamente são muito próximas das fases dos saltos anteriores, mas na prática, na técnica, são totalmente distintas. E são elas, então, a fase de empunhadura. Então, veja bem que existe agora a fase de empunhadura, que ela é antes da corrida de aproximação. Depois vem a corrida de aproximação, o encaixe, onde eu trabalho muito a questão da coordenação óculo-manual. O salto, propriamente dito, que agora no salto nós teremos algumas fases bem mais específicas e complexas, que envolvem o impulso, a elevação, o giro e a transposição. E, posteriormente, nós temos a queda, que acontece, assim como no salto em altura, de costas para o sarrafo. Ok? Então, nós vamos também agora acrescentar a fase de empunhadura, que é extremamente importante para a técnica do salto com vara. Ou seja, a empunhadura vai interferir diretamente no salto, propriamente dito. Bom, pessoal, em relação à empunhadura, ela deve ser feita, então, mantendo-se a vara na posição horizontal, com um pouquinho de elevação da ponta da vara. Então, ela vai estar ligeiramente elevada, estando a palma da mão posterior voltada para cima, ou seja, então, a palma da mão de trás vai estar voltada para cima, e a palma da mão da frente vai estar voltada para baixo. Tá certo? Essa é a empunhadura. Em relação à biomecânica, sugere-se que as flexões que acontecem nos braços a partir da flexão de cotovelo sejam em ângulos aproximados de 90 graus. Então, é interessante que, ao se trabalhar em empunhadura, o profissional, o professor que está trabalhando com seus alunos, com o seu atleta, faça com que essas flexões estejam mais próximas do 90 graus. Tudo bem? Em relação à corrida, a corrida de velocidade, ou seja, a corrida de aproximação, ela tem que ter, então, a sua progressão quanto ao aumento da velocidade. Então, a corrida vai sendo automaticamente progressiva, então, a velocidade vai aumentando aos poucos. Tem início, então, com a vara posicionada do lado contrário ao da perna de impulsão. Então, se a minha perna forte é à esquerda, a vara se posiciona à direita do meu corpo, por exemplo. Tá certo? Bom, com a sua ponta ligeiramente elevada, ou seja, lá na empunhadura, ela vai se abaixando aos poucos justamente para fazer o encaixe. E essa coordenação óculo manual é extremamente importante para que esse encaixe ocorra de uma forma perfeita. Ainda sugere-se que o treinamento seja a base de 18 a 22 passadas nessa corrida, nesse corredor aí, de 40 a 45 metros, que é a mesma metragem do salto em distância e do salto triplo. E é importante que haja uma marca intermediária entre a oitava e décima segunda passada que coincide com a perna de impulsão do saltador, com a preparação para o encaixe ocorrendo nas últimas três passadas. Então, é importante que o ritmo e a frequência de passadas seja automático e seja natural para que gere energia cinética, depois transfere para a energia elástica e, posteriormente, então, se transforme em energia gravitacional, transpondo o sarrafo. Beleza? Bom, galera, é importante um se liga aí, né, que em relação a algumas regras do salto com vara, lembre-se, assim como no salto em altura, o salto é invalidado se o sarrafo cair, tá? Se o sarrafo se manter no suporte, o salto é válido, ok? Não se esqueçam disso, é a mesma coisa do salto em altura. Entretanto, diferentemente do salto em altura, o sarrafo aumenta no mínimo de 5 em 5 centímetros. Enquanto que no salto em altura são de 2 em 2 centímetros, tá ok? Mas o que vale, então, é que o salto, ele é considerado, mesmo que haja um toque no sarrafo, desde que ele permaneça no suporte, não caia, tá ok? Bom, em relação ao salto, propriamente dito, olha só a complexidade nessa imagem, nessa ilustração, vocês conseguem perceber as grandes complexidades que existem no salto com vara. Vocês podem perceber que em alguns pontos o atleta fica em angulações quase que perfeitas aqui, né? Se nós olharmos num aspecto biomecânico. Vamos ver o que acontece, então, nesse salto? Bom, o saltador, ele vai realizar a impulsão com a perna correspondente à mão da frente. Ou seja, se a minha perna forte é a esquerda, vai ser a minha mão esquerda que estará à frente. Se o meu pé direito é o forte, se a minha perna direita é a forte, a minha mão direita estará à frente, tá certo? Então, na empunhadura, a palma da mão virada para baixo, que é a mão que vai à frente, é o mesmo, é a mesma do pé de impulsão da perna forte, que vai fazer o salto, ok? Bom, quando o atleta faz o encaixe da vara, então ele impulsiona com a perna de impulsão, com a perna forte, ele vai fazer uma elevação das pernas e também do quadril se projetando para cima, utilizando a energia elástica da vara. Então, ele veio correndo, energia cinética, encaixou, transfere a energia para a energia elástica, vai haver a deformação da vara, essa deformação da vara faz com que o atleta ganhe força e energia para se impulsionar para cima e para frente. Bom, vai chegar um momento em que o atleta, ele fica com o corpo invertido, como vocês podem ver aqui, e alguns autores chamam de verticalização invertida. Olha só que nome bonito, maravilhoso, porque o atleta literalmente fica de ponta da cabeça, percebam que os pés estão no lugar da cabeça e a cabeça está no lugar dos pés. Depois disso, então, ele faz um giro de 180 graus, que também é extremamente complexo, e então, nesse caso, ele faz a transposição do sarrafo e a queda. É importante salientar que o atleta, nesse momento, deve empurrar a vara em direção ao corredor, para que, então, ele não se machuque, que essa vara não caia no colchão, não machuque o atleta e também não invalide o salto. Nesse caso, então, ele faz aquela jogadinha, joga em direção ao corredor, joga para frente, então, ele empurra para fazer a sua queda de costas. Em relação às recomendações, pessoal, às orientações pedagógicas, é importante que os profissionais que trabalhem com isso, executem atividades de manuseio e de implemento que permitem a coordenação dos membros superiores, e que também permitam a estimulação óculo-manual, o encaixe, por exemplo, da vara, que é extremamente importante. Então, as atividades coordenativas são fundamentais para isso. Além disso, objetos similares, como bastões, cabos de vassoura, pneus, caixas, que servem para a técnica tanto da empunhadura quanto do encaixe e também do salto propriamente dito. Utilizando dessa forma, sempre a preocupação também com a queda, em virtude de a queda ser de costas. Portanto, é muito fundamental que o profissional se atenha à segurança das suas atividades. Ok, pessoal? No próximo slide, eu vou deixar, então, algumas animações para vocês verem a complexidade que é o salto com vara na sua execução e técnica. Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.